Qual é o seu nome? Terezinha. De quê? Dia de sete. Jesus. Terezinha, quer dizer que você contribui com o projeto Costurando Pela Vida, mas trabalha em casa, é isso? É. É voluntária, é isso? Sou. Eu e minha mãe. Minha mãe foi em casa. Como é que funciona essa parceria? Você vem buscar aqui o material? Não, o motorista vai deixar em casa. Ah, ele vai deixar na sua casa? Certo. E qual bairro é? Cangaleiro. Cangaleiro. E aí lá você está fazendo as máscaras, o mesmo modelo? É, o mesmo modelo daqui. Bom, então como é que tem sido para você contribuir com o projeto? É, muito gratificante. É? É? É, o mesmo mês a gente está nessa luta, a gente está nessa batalha. E a gente gosta, quando a gente não tem, a gente fica sem saber o que fazer em casa. Importante essa colaboração, né? Muito importante. Hoje você imaginava que o projeto ia chegar até essa representatividade? Imaginava sim. É? A gente vê que ela é muito importante hoje para a sociedade, né? Muito importante para toda a sociedade. Ok, então. Obrigado aí, viu? Valeu.